Bem-vindo ao outubro. Um novo começo para o festival que nunca endere. Não vá em qualquer lugar. O Horizon está aqui para ficar. Mais uma peça que eu acredito que deve ser algum tipo de espaçador de eixo. Que deixa as rodas mais separadas do eixo do carro. Se alguém souber o nome desse acessório deixe nos comentários por favor. Eu achei interessante isso porque se eles adicionaram esse item a mais nos aprimoramentos. Então a gente vai ter que fazer uma configuração de setup para esse item do carro. Então para a galera que gosta de fazer setup em carros a gente já tem mais um item aí para a gente personalizar. Na questão das casas certamente a gente vai ter que comprar com o nosso dinheiro obviamente das corridas e conquistas que a gente tiver. Provavelmente vai ter alguns eventos de exibição que deve dar uma casa para a gente. Vai ter aquela casa que é bastante cobiçada e eu gostei muito. Provavelmente a gente vai poder comprar várias casas né. Então a gente vai poder entrar em vários locais próximos para a gente fazer customização do carro ali mesmo. Personalização dos avatares. Tudo naquele ambiente ali. Eu gostei muito do fluxo do menu. Pareceu bem mais leve do que entrar no festival. E dentro da sua casa você vai ter a opção de escolher entre 14 personagens pré-definidos pelo jogo. Você vai escolher o personagem que mais se encaixa sua aparência e depois você vai ter uma vasta opção de acessórios que você pode colocar no seu personagem. Provavelmente vai vir aquele acessório liso né. E o resto você vai ter que comprar. O legal que tem até fantasia de galinha. Para quem gosta de imitar galinha aí olha que maravilha. E tipo assim. Provavelmente vai vir outras fantasias né. De dinossauro. Tudo que foi icônico eles vão trazer para cá. E o legal também que no Forza Motorsport 7 por exemplo. Quando você vence uma corrida você fica lá comemorando. Aqui no Forza Horizon 4 você vai ter a opção de escolher algumas danças icônicas que estão aí bombando na internet. Estilo Carlton e Smith. Aí por exemplo. Ah eu quero imitar uma galinha quando eu vencer uma corrida e dançar igual a galinha. Só você selecionar essas opções e colocar lá para você. Aí quando você vencer a corrida vai aparecer essa opção. A física do jogo foi mantida. Eu percebi uma nova câmera que tem no Forza Motorsport 7 que vai ter aqui também. Que é aquela câmera onde você só vê o painel do carro. Essa câmera é muito boa porque ela aumenta o seu campo de visão do carro. Vai ser excelente para a galera aí que tem volante. Ou para quem quer usar o controle também que quer ter um campo de visão maior. E esse jogo aqui ele tem características de jogos de simulação. Porque até onde eu vi esse é o único arcade hoje que tem configuração avançada do controle. Mapeamento do controle bem mais avançado que os demais. Você tem configuração de setup de cada item do carro. Você tem como colocar acessórios que realmente fazem a diferença do carro. E cada carro aqui tem sua característica. Então são características desse jogo aqui que deixam ele em primeiro lugar no ranking de jogos de arcade. E sim eu já ganhei o meu Forza Horizon 4. Já entrei em contato com os pilotos aí profissionais aí do Forza Horizon 4. A galera do competitivo. Eu anotei algumas dicas aí que eu não vi o pessoal compartilhar essas dicas. Eu quero trazer para vocês tá. Mas só quando o Forza liberar. Eu também vou fazer lives do modo carreira do jogo também. Para a gente ir acompanhando juntos aí a evolução do jogo. E como que funciona também. E na descrição do vídeo eu tenho um link aí da nossa comunidade do Forza. A maior comunidade do Forza do Brasil no Facebook. Lá você pode marcar encontro com o pessoal. Tem a galera do Drift. A galera de corrida de rua. Lá tem... A gente só troca informações relacionadas ao Forza. É um grupo fechado bem exclusivo. Tem mais de 13 mil membros. Então se você não faz parte desse grupo o link sai na descrição. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui correndo. Porque ontem o pessoal da live estava pedindo bastante para me trazer informações sobre essa última live. Porque foi em inglês. Eu não achei nenhum conteúdo em português que presta na internet. Então já que ninguém colocou nada. Eu resolvi trazer para pelo menos ajudar a comunidade minha interna do canal. Então essa foi a primeira transmissão. Falta mais três. Provavelmente vai vir estações diferentes né. Porque são quatro estações. Então se a gente já viu de novidade. Novos carros da Liberty. O modo casa com aquele menu muito rápido. Personalização de drive a task. Então pode ficar tranquilo que está vindo mais novidades aí hein. Então se você gostou desse conteúdo deixa um like aí como feedback. Qualquer sugestão ou informação deixe aí nos comentários beleza. Eu vou deixar você aí curtir no finalzinho do vídeo. E qualquer coisa se não houver mais informações em português das próximas lives. Deixe aí nos comentários que eu trago mais para você beleza. Então até a próxima. Tchau.